Um jovem de 17 anos foi morto com 4 tiros no Monte das Oliveiras, Zona Norte. Segundo testemunhas, Pablo Almeida estava com a sobrinha de 6 anos que foi atingida com um tiro na perna. A menina foi encaminhada ao Joãozinho. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga as causas da execução. E um motim no Instituto Prisional, Antônio Tridade, no início da tarde de hoje, deixou dois detentos mortos e outros dois feridos. Foram mais de 300 presos envolvidos na tentativa de fuga. A ação foi ao meio-dia. A cadeia estava tranquila, foi uma surpresa, mas realmente tem uns dois dias que veio aquela informação, inclusive chegou até a imprensa, que poderia ter uma fuga, mas graças à ação dos policiais militares e a guarda realmente estava pronta para responder e não houve nenhuma fuga eficaz, não lograram o êxito. O motim de preso aconteceu em três pavilhões ao mesmo tempo. Segundo a coordenação do sistema penitenciário, eles fizeram uma escada humana para pular as muralhas do presídio. Foi nessa hora que os sete policiais que estavam na guarita foram apedrejados e para impedir a fuga, eles tiveram que atirar. Não só a escada humana, mas também colocando colchões e quando alguém quer realmente fugir, com certeza alguém consegue. Eles quebraram de alguns bueiros, mas realmente eles tentaram realmente agredir os policiais militares e tentaram fazer uma fuga em massa dos três pavilhões e tentaram sair ao mesmo tempo. Daniel Castro Neves, do pavilhão C, morreu no pátio do presídio com um tiro no peito. Aslan Charles Martins, do pavilhão B, morreu a caminho do hospital com um tiro na cabeça. Outros dois detentos ficaram feridos. Alciane veio visitar o marido que cumpre pena por latrocínio quando percebeu o motim. Eu já fiquei agoniada, já saí ligando para o meu familiar, fui lá fora e quando eu cheguei daqui já tinha a notícia. Eu tinha matado dois e tinha ferido mais dois. Eu desesperei, porque eu pensei que tinha sido meu marido, porque eu tenho filhos. E ele está aí dentro, ele já está pagando pelo que ele fez. Para controlar a situação, o sistema penitenciário teve o apoio da ROCAM, Polícia de Choque e Batalhão de Guarda da Polícia Militar. Policiais permanecem na comunidade Bom Pastor, na Torquato Tapajós, onde ontem foi feita uma reintegração de posse. E mesmo assim, alguns ocupantes se recusam a sair da área. A polícia permaneceu no terreno para evitar que os ocupantes voltassem. Não está se ficando viatura, está se passando a cada duas horas, uma hora, justamente para evitar o retorno desse pessoal e justamente evitar possíveis degradações aí, mais do que já aconteceu na área. Alguns moradores que ficaram disseram que foram recebidos a tiros no início da manhã. Desde as oito horas eles começaram a atirar em nós. Tem lá a casa da senhora lá, que deu a briga para nós, ela atirou nós. Nós estamos aqui, olha aqui, com bala que eles atiram na gente, bomba, eles atiram muito na gente. A situação do tiroteio foi mais parte de catolé, foguete da parte dos próprios moradores que estavam aqui ontem no local, que foram retirados aí através da reintegração. O proprietário do terreno, que tem mais de 350 mil metros quadrados, contratou seguranças para guardar a área. No dia do professor, nossa equipe acompanhou a rotina de duas professoras exemplos, duas guerreiras, que levam a educação como ideal de vida e assim fazem a diferença na formação de centenas de jovens. Você vai conhecer um pouco da rotina de Cleuda. Aqui na casa dela, no bairro da União, na zona centro-sul, todo mundo acorda cedo. Com as cinco horas, aí eu oro, leio a palavra, aí cinco e meia eu vou para o banho. Cinco e meia, quinze mais cinco eu já estou, quinze mais cedo eu já estou me arrumando, seis horas eu estou na parada. E a gente está atrasado, nós vamos já chegar atrasado. A pequena Bia é neta da professora e aluna dela. As duas saem de casa e no caminho encontram uma colega de Cleuda, que também trabalha na mesma escola. Durante a caminhada até a parada de ônibus, essa mulher de 42 anos conta que começou a lecionar em 2005, mas nos últimos meses sofreu duas perdas na família. O marido teve um infarto no ano passado e há dez meses o filho foi assassinado durante um assalto. A gente não está investigando, a gente não sabe quem o matou, por quem mataram. Tinha 20 anos, e era gêmeo com o outro. Mas quem disse que ela se desanimou? Hoje, com um sorriso no rosto, ela pega o ônibus para mais um dia de aprendizagem. São seis e dez da manhã e a Cleuda já está aqui no ônibus, em rumo ao bairro Santa Eteovina. Ela leciona lá na escola municipal João Goulart, é crianças aí do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Como você pode perceber, o ônibus hoje não está tão lotado, mas, segundo ela, nem todo dia é assim. Mas nesse horário a gente consegue pegar ele assim. Mas se eu chegar, por exemplo, seis, chegar agora, seis e quinze lá, e só passa seis e meia, aí vem bem lotado. E você pensa que acabou? Não, mais caminhada. Seis e quarenta, e a Cleuda acabou de chegar aqui na escola, depois de andar um pouco. Agora ela vai tomar café, se arrumar, porque hoje a aula é especial. Vamos lá? Logo na entrada, ela já é elogiada pelos colegas. É um prazer para a gente ter profissionais como a professora Cleuda, né? Nossa escola é muito abençoada em ter profissionais desse nível. Um pouco antes de começar a aula, uma acolhida. E ela já pratica o que vai fazer na sala de aula. Bata a palma! Outra vez, se você está feliz, bata a palma! Todos os alunos na sala, é hora de aprender. A diferença entre Cleuda e as outras professoras é que ela abusa da criatividade na hora de ensinar. Quando a aula é uma aula assim, que não tem muita novidade, então eles ficam dispersos. Mas quando tem novidade a aula, no caso a minha aula eu tenho dinâmica do repolho, aí eu tenho as plaquinhas de leitura, aí tem o livro de leitura, aí tem o caderninho de leitura. Aí então não fica aquilo mecânico, vai sempre inovando. E adivinha só o que os alunos mais gostam na aula. O que eu mais gosto é ler. Ler e escrever. Eu já sei ler tudo isso daqui que a professora faz. Os pequenos participam e os pais agradecem. Muita coisa assim que ela não aprendeu no primeiro, no segundo ano, ela já está aprendendo nesse. Graças a Deus, está bem desenvolvido. Não é só na rede municipal que existem exemplos de mestres que fazem a diferença para o futuro da educação. Veja a Soraya. 27 anos de profissão e dezenas de prêmios conquistados. Professora do quinto ano, ela tem um histórico familiar de educadores. A mãe já ensinou na escola onde ela trabalha e a irmã também é professora. Que orgulho, hein, mamãe? Eu trabalhei 42 anos na escola Carvalho Leal, né? Então eu sinto um orgulho muito grande de ter essas duas filhas. Pelo menos elas estão formadas, né? E me deram esse orgulho para mim e para o pai. A rede municipal de ensino tem cerca de 12 mil professores. A estadual, 26 mil. Os salários variam de 1.400 a 3.200 reais, dependendo da carga horária de trabalho. Mas para a Soraya não é só o salário e os prêmios que contam. Quando eu entro no concurso, eu não procuro nem saber o que eu vou ganhar materialmente. O que eu busco na premiação é o reflexo daquilo que vai trazer para o meu aluno. A rotina dela também começa cedo. Um café reforçado e partiu. Uma pequena caminhada até a escola estadual Carvalho Leal. Aqui já dá para perceber por que ela foi tão homenageada. Projetos de leitura e dinâmicas atuais fazem que a aula seja uma experiência. Às cinco horas passam voando. A Albanese é uma das colegas de Soraya que também ajudam no planejamento das aulas. Ela explica que a falta de contato com os pais é um dos obstáculos no processo de aprendizagem. Precisa muito dos pais, muito apoio e a gente não tem. Os pais deixam na escola e esquecem os filhos. São através das anotações aqui da sala da Soraya que os alunos se preparam para a Prova Brasil. Uma avaliação que mede o conhecimento e habilidade dos alunos em nível nacional. E apesar das dificuldades enfrentadas a cada dia, a verdadeira motivação de todo professor é realmente saber que o aluno vai aprender o conteúdo trabalhado. Professores, acreditem na sua prática. Vamos comemorar o nosso dia. E apesar de todas as dificuldades, dessa grande lacuna, dessa dívida que a sociedade tem com a nossa profissão, da questão dos valores em todos os seus aspectos, nós precisamos acreditar e dizer com todo orgulho eu sou um professor e um professor da escola pública. Feliz dia do seu perdão! Isso aí, professora Soraya. Parabéns a todos os professores do nosso estado. O Jornal em Tempo fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri